Quarto, RX 7800 XT em oferta e muito mais. Twitter é uma das principais plataformas que eu monitoro o mercado, assim como o Telegram. Qualquer dúvida e problema que você tiver e precisar de um help, basta me chamar no privado do Telegram. Os links estão aí para você na descrição. Estamos aqui no Kabum com a 7800 XT, o modelinho gaming da XFX por R$ 3.199. Tirando o preço de live e de cupons de formas extraordinárias que às vezes acontecem, cupons no Kabum que duram 5 a 10 minutos, tirando isso, é um bom preço. 2 anos de garantia essa placa, então tirando essa questão de cupons bem pontuais que às vezes o Kabum libera e lives de empresas, é um preço legal, R$ 3.199 você pode aproveitar. É uma redução de preço, essa placa caiu R$ 100, o Kabum reduziu o preço dela em R$ 100, ela estava R$ 3.299 e agora você vai poder aproveitar por R$ 3.199. E ela tem um poderzinho dessa, ela tem um poderzinho da 4070 Super. 4070 Super é mais ou menos a mesma performance da 7800 XT em termos de poder bruto em rasterização, tá? Se você preferir a placa da NVIDIA, a 4070 Super Triple Fan da PNY, está R$ 3.999, também sendo aí uma opção para você. A 6650 continua num preço bem interessante por R$ 1.449 e é a melhor opção no Brasil para Full HD disparado. Também destacamos aqui no Kabum a Shopinfo, publicando aqui no Kabum 8600G. Esse processador traz um gráfico integrado RDNA de 8 núcleos bem poderoso, tá? É o gráfico 760M e ele tem um poder daquela RX 6400 DMD, cara. Então, um gráfico integrado apenas um pouquinho inferior a uma 1650, um gráfico integrado realmente bem poderoso. E no caso aqui, com cupom, ele realmente vai estar num preço bem atrativo, tá? Então, recomendo o 8600G para quem quer entrar no AM5 aí com gráfico integrado, né? O objetivo desse processador é esse, você entrar no AM5 com gráfico integrado. Ele vai estar saindo a R$ 1.179 com esse cupom. Um desconto de R$ 600,00 do preço, né? Que estava ali R$ 1.179, não está ruim não. Até por R$ 1.300 em 10 vezes também está bem interessante, tá? Está aí para vocês. Destaco aqui para vocês, aqui na loja oficial da Maxam, Maxam, que trouxe para o Brasil essa plaquinha. Aqui no frete você vê de Brasil para BH, então entrega mais rápida. Está aqui o estoque local no Brasil, os impostos, está tudo resolvido. É a Maxam MS Challenger, né? B650M Wi-Fi. Tem review no canal dessa placa e uma plaquinha, cara, que está no nível ali da gaming da Gigabyte, tá? Me surpreendeu positivamente. Ela traz aí Wi-Fi Bluetooth e funciona bem. Eu testei o Wi-Fi Bluetooth que funcionou direitinho, tá? Essa placa está saindo por R$ 754,00. Por R$ 754,00, cara, super vale a pena. É um preço realmente muito bom. Então, deixa eu ver a questão do parcelamento e você pode parcelar em até 12 vezes, né? Sem juros, né? R$ 10,75,00. O cara está barato demais essa placa. Ainda mais considerando o preço a prazo, né? E a BIOS da Maxam é uma BIOS ok. Não é uma BIOS espetacular, mas também não é uma BIOS ruim. Não considero uma BIOS ruim. É um pouquinho mais chatinha para atualizar, mas ok. Dá para você lidar com essa BIOS. Tem várias funções. É uma BIOS bem completa. Então, por R$ 750,00 no cartão com frete grátis, cara, é uma super oportunidade. É uma plaquinha que vai rodar qualquer Ryzen 7, incluindo o 7800X 3D. Entrega um VRM na casa dos 70 a 80 graus, que é o VRM ali da Gigabyte, né? Da Gaming, por exemplo. E pelo preço eu acho que compensa. O cupom que está funcionando aqui para mim é o BR100. E é 11 horas e 49 minutos. Se eu não funcionar com você, pode ser que você já aplicou um cupom de R$ 100,00 e aí a plataforma bloqueou a sua conta com relação ao cupom. Se for o caso, é só você criar uma nova conta no nome de alguma outra pessoa que provavelmente vai funcionar para você. Apenas deixo essa dica, beleza? Destaco aqui também as memórias da ASGAR no mercado chinês. No caso aqui, dois módulos de 16, 3 e 200, né, cara? Aproveita porque está acabando a oportunidade de você pagar barato. As coisas vão ficar piores, vão ficar mais caras. A partir do dia 1º de agosto vai estar complicado. Se você comprar agora, vale o imposto de hoje. O AliExpress já recolhe o imposto, já está com o imposto incluso. Frete grátis, tá vendo? Você vai pagar em 32 GB, dois pentes de 16, 3 e 200, R$ 239. Cara, R$ 120,00 cada pente de 16. É metade do preço do Brasil. É simplesmente isso, tá bom? Bom, destaco aqui também para vocês o gabinete RISE, Galaxy Mode, tá? Esse gabinetezinho é um midzinho, né? Ele vem aí com 10 fãs para vocês, a RGB, então um aquáriozão aí. E ele é GPU 400 milímetros, se eu não estiver equivocado. Olha lá, suporta o Water 360. E o espaço dele aqui... Ah, não, o espaço, a placa de vídeo é até 360 milímetros. Então aquele Water, ele no caso vai ser então frontal, que eu não recomendo muito, tá? Mas está aí, cara. Até me confundi aqui, perdão pelo equívoco. É a placa de vídeo é até 360 milímetros. O midzinho aí, ok. Ele vai estar saindo aí com 10% de desconto, tá, pessoal? Então o preço vai estar caindo, já vem as 10 fãs. Então já está praticamente completo, né? A questão do Airflow dele. Então, com esse cupom que é o GB, é o GB10, se não me engano. GBN10, é o GBN10. Está saindo a 404 reais. Também destaco aqui o SEGOTEP LUME2 MINI, tá vendo? Esse aqui, cara, apesar de ser mini, ele é bem comprido. Aqui está falando o GPU 410, quer dizer, ele é mais comprido do que o RISE. Só que não vem fã, né? No caso, é só o gabinete. No caso, ele é mini, mas na altura. Dá para perceber que ele é bem baixinho, né? E no caso desse gabinete, ele vai estar saindo aqui para a gente por 206 reais. Deixa eu ver se tem algum outro cupom dele aqui. Porque, se eu não me engano, eu tinha um cupom personalizado para ele. Vamos ver como é que fica o preço. Olha lá, o cupom personalizado fica um pouquinho mais barato. Vai sair a duzentão, né? Vou aplicar o cupom aqui para ver se está funcionando. É, ele sai a duzentos reais redondo. Agora é 11 horas e 52 minutos, tá, pessoal? É, destacamos aqui para vocês periféricos no Kabum. O Redragon Storm é um mousezinho interessante, cara. Ele é vazado, ele é um mouse leve. Tem um sensor, né, que é o Pixar 3327. Tem um bom DPI, sete botões, né, cara? E ele vai estar saindo aí num preço interessante. Ele está com 10% de desconto. E esse mouse tem tempo que a gente não vê ele, tá? E ele é um mouse na faixa dos cento e sessenta, cento e setenta reais, geralmente, tá? Geralmente. É MGS10, se não me engano, o cupom dele. Deixa eu pegar o cupom dele aqui. Porque é tanta coisa, é tanto produto, né? Que às vezes a gente se perde. É MSG. Coloquei aqui invertido, né? MSG10. Vai sair a cento e sete reais, que é um preço muito bom. Para Brasil, com garantia e tal, um preço razoável, tá? Um preço bom, porque ele é um mouse mais caro. E nós temos o King Cobra 2, que é o melhor mouse aí da Redragon, tá? O melhor mouse que eles tenham nos oferecer. 24 mil DPI. Ele que traz o sensor aí, né? O Pixel 3389, que é um sensor muito top, que muito pro player utiliza. Tem iluminação em RGB. O mouse aí realmente bem completo, o Cobrão aí, cara. Do Brasil, cara, nessa faixa de preço aqui, que ele vai sair, 134 reais, tá de graça, tá? É o produto que mais compensa você investir no Brasil. Ah, o mercado chinês é mais interessante, tá? Me abstraindo, o mercado chinês é a melhor opção para você, assim, disparado. Sensor, com garantia, tudo certinho, uma excelente opção. Temos aí também o Logitech G403 Hero, para quem curte mais o Logitech, né? É um bom produto também, mas eu até preferi o Cobra. Queria até ver a opinião de vocês. Vocês que conhecem mais de periférico, pegariam o Logitech G403 ou o Cobra? Eu tenho uma impressão que o Cobra, ele é mais completo. Ele é um pouco melhor. Porque esse G403, ele é mais de entrada, né? O G503, que é mais elaborado, né? Mas tá aí, para quem curte o Logitech, ele tá 179, tá com preço reduzido. Geralmente, ele fica na faixa dos 200, 220 reais. Também destacamos aqui, mouse sem fio. Redragon Storm Pro, ele tem um DPI maior, ele é 16.000 DPI da versão com fio. E ele também tem o Pixar 335, ele tem um sensor um pouquinho melhor do que a versão padrão, né? Ele é wireless, né? Sem fio, tem oito botões aí. E ele vai estar saindo também num preço bem interessante, em termos de Brasil, com garantia. É até raro você ver mouse abaixo de 200 reais, tá? Não é mole, não. Ele vai estar saindo a 152 reais, tá? De graça esse mouse aí da Redragon. Cara, muito barato. Com garantia, tudo certinho para você. Destacamos aqui também o Cosser Catar Pro, o Iris, que as especificações são inferiores ao Redragon. Mas é um Cosser. Tem dois anos de garantia, né, cara? Cosser é Cosser, a gente tá ligado que é. Então, assim, o Redragon tem um sensor, né, teoricamente um pouco melhor. Ele tem mais botões também. Tem um DPI mais alto, mas é aquilo. O cara quer um Cosser, porque aqui é o Cosser, tem uma garantia de dois anos, topzera. Tá 197 reais, tá? Com esse cupom. Teclado Redragon Mitra, eu tô usando aqui. Já utilizo o Mitra há um tempo. Não tenho problema com esse teclado. Ele utiliza sim o Temo. Hoje a Redragon coloca aqui um switch personalizável. Mas, geralmente, né, historicamente o Mitra é o Temo. Ele é LED vermelho, essa versão aqui. Ele é branquinho. E ele tem uma BNT2 e ele é full size. Pra trabalhar, cara, eu acho uma boa. Não é ruim. É um teclado que tem um acabamento robusto. Então, desses teclados mais baratos no Brasil com garantia, é o que a gente tá tendo, cara. Não é que é extraordinário. Mas, no preço que ele vai sair ali, tá razoável, tá? O cupom é esse aqui, né, TCLG10. Vamos colocar esse cupom aqui pra você. Ele vai ter 10% e vai tá saindo a R$ 170. Por R$ 170 contra um full size BNT2 com uma construção mediana, tá razoável. Também destaco aqui pra você o HyperX Eloy, né, cara. Com iluminação RGB, switch, hatch, personalizado da HyperX, full size ANSI. Não é a BNT, ele é ANSI, padrão internacional. Esse teclado, cara, ele é bem melhor que o Redragon, em tudo. É um teclado bem mais elaborado, um switch, ele é melhor, é um teclado melhor. Só que ele é ANSI, tá R$ 206. Hoje eu compraria pra mim, sem dúvida, o HyperX, entendeu? Pegaria o HyperX, assim, de olho fechado. E a questão de acostumar com ANSI, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que não têm tanta dificuldade, mas eu acho que vale a pena você pelo menos tentar acostumar. Então, se você... Ah, eu quero a BNT mesmo, vai de Mitra. E se você quiser topar aí, adaptar e utilizar o teclado ANSI, eu acho que vale a pena a diferença de 30 e poucos contos, porque num conjunto, esse teclado da HyperX, ele é bem melhor, tá? Kabum também está com 10% de desconto nos seus headsets. A gente começa aqui com o Revit H2002D, muito consagrado na comunidade, com drive de 53mm. Eu me lembro muito bem da galera sempre recomendando ele no mercado chinês, na faixa de R$ 140, R$ 130, lembro muito disso. E o Revitzinho, cara, ele é vida, né? O custo-benefício dele, eu lembro que antigamente, headset no Brasil era complicado, a gente não conseguia um preço razoável. E hoje, com cupom, você praticamente está pagando o preço lá atrás, que a gente indicava no mercado chinês, R$ 143,00 no Revit, é vida. Vale cada centavo, vale muito a pena nesse preço. Temos também o Diomedes da Redragon, que é ali praticamente, cara, uma variação do Hero, né? Eu fiz review do Hero aqui no canal. É um headsetzinho, custo-benefício, ele tem emulaçãozinha 7.1 round, drive de 53mm, e é um concorrente do Revit, tá? Eu não vou saber precisar se ele é superior ao Revit, porque eu não cheguei a testar e nem avaliar o Revit, mas é uma opção aí, né? E ele está com essa cor linda, nesse branco com rosto, está muito top. Ele está saindo a R$ 143,00, realmente um preço muito bom para o Diomedes. Geralmente, ele é um headset na faixa de R$ 200,00, tá? E tem ele também rosa, né? Para as nossas princesas e afins, o Diomedes rosa é também uma opção para você. Ele que vai estar saindo aí com o cupom por R$ 149,00, um preço, o Felé é demais. Agora, esse carinha aqui eu tenho muita vontade de comprar para a gente avaliar, que é o HyperX Cloud Stinger 2. Essa linha Cloud Stinger é a linha de entrada da HyperX, tá, pessoal? Esse aqui, ele vem com drive de 50mm, ele é P3, P2, então, assim, é um headset de entrada da HyperX. A HyperX, geralmente, ela capricha bastante nos seus produtos, tenho muita curiosidade de saber como é que é esse headset. E ele está saindo a R$ 179,00, ele está com um preço realmente interessante, tá? Também destacamos aqui o Logitech G335, que é um headset de entrada da Logitech, tem driver de 40mm, e ele realmente está num preço também muito agressivo, porque, mesmo sendo de entrada, a Logitech, geralmente, esse headset é uns R$ 300,00, R$ 320,00. Ele está com o preço reduzido a R$ 224,00, está sendo aí também uma boa opção. Temos o Cloud Blue, que é um degrau acima do Stinger, com drive de 53mm, já trazendo um cancelamento de ruído aí, e ele vai estar saindo também num preço bem interessante. Um headsetzinho aí para Playstation e PC, né? Ele vai estar saindo aí o Cloud Blue por R$ 269,00, que é um preço ok, né? Temos aí também o HS80 Premium da Cosser, esse que eu tenho vontade de pegar, cara. Esse headset é um dos melhores que a Cosser produz, né, cara? É um dos mais topzeiras da Cosser. Esse aqui que eu estou gravando nesse vídeo é o Virtuoso. Eu até creio que ele seja no nível do Virtuoso na questão do microfone, mas eu teria que pegar para testar, né? Mas ele é praticamente ali pau a pau, cara, com o Virtuoso. São produtos Premium, né, diferenciados. Ele está sendo a R$ 449,00, que é um preço muito bom. Para você ter uma ideia, esse headset é R$ 700,00. Só para você ter uma ideia, tá? Também destacamos aqui o Void Elite também da Cosser, o wireless sem fio, né, cara? E esse aqui também é um super headset, 7.1 Sumround, driver de 50mm. A questão do Void Elite, ele é super confortável, moderno. A questão dele é que o microfone dele é baixo. A reclamação que a galera tem do Void Elite é o microfone ser muito baixo, mas o microfone dele tem uma boa qualidade. Ele está saindo a R$ 512,00 com cupom, está com pressão realmente top, tá? Também destacamos aqui o microfone topzera da Redragon, o melhorzinho deles, que é o Blasar, tá? Esse aqui é o melhor microfone que a Redragon tem ao nosso dispor. E para o Brasil, está com pressão legal até porque o Blasar, cara, ele é na faixa de R$ 300,00, R$ 350,00. Com esse cupom que o Kabum liberou, deixa eu ver aqui, microfone, esses cupons é muito cupom, galera. Com esse cupom que eles liberaram aí, cara, ele é o ST, com esse cupom que os caras liberaram aí, ele vai ficar realmente bem interessante. Eu nunca testei o Blasar, é um produto que eu teria que pegar também para a gente avaliar, está R$ 251,00. Pelo preço, está R$ 100,00 mais ou menos, mais barato do que você encontra ele no mercado. Está ruim não, tá? E o Quadcast S eu uso aqui, né, cara? Eu tenho aqui o Quadcast e tal, véi de guerra, é... desses microfones e condensadores, para produção de conteúdo, é um dos melhores, curto demais, é um produto realmente top, um produto premium. Então, se você quer um microfonezinho, um condensador top no Brasil, dá para fazer Quadcast com ele, né, o próprio nome, né, porque ele tem quatro formas de captação, muito top, e está saindo a R$ 629,00, um preço bom, ainda mais no branquinho, que é lindo, com iluminação RGB. temos aqui também a caixa de som KINUP, né, é... R$ 11,00 RMS real, né, Bluetooth, por R$ 99,00 na Amazon, a StoryBuy está vendendo frete grátis para quem é Prime. Smart TV para você da Philips, 55 polegadas, 4K por praticamente 2K, você vai ter aí R$ 20,00 de desconto, com o cupom que eu vou deixar, então ela vai sair aí por R$ 2069,00, com frete grátis. Se você tancar a TCL, né, que é uma marca White Label Custo-Benefício, a TCL, cara, ela está com uma QLED 4K 50 polegadas por R$ 2.229,00 em 10 vezes no cartão, nada mal, hein? E nós temos também, se você quiser a marca Samsung QLED, 50 polegadas 4K, uns R$ 200,00 a mais, e não, porque está com um cupom de 5% aqui no anúncio, então ela vai cair R$ 122,00, ela vai ficar R$ 2.300,00 e pouco, cara, essa aqui LED aqui da Samsung está uma delícia, hein? Também destaco também para vocês, o Samsung Galaxy M15, e olha que topzera, cara, é a versão completa, com a tela Super AMOLED para vocês, trazendo aí, cara, já o 5G, 6.000 mAh, é vida demais uma bateria dessa, para você ter uma ideia, S23, cara, o padrão é 4.000 mAh, iPhone geralmente é 4.000 mAh, ele tem 6.000 mAh de bateria, cara, isso aqui faz diferença demais, espaço padrãozinho, 128, ele tem 4 giguinhas só de memória, mas você vai pagar nele, cara, R$ 879,00 no Pix, com cupom que eu vou deixar para você, então assim, pelo preço, R$ 879,00, a bateria dessa está valendo a pena, também destacamos o S23 Ultra, com 12 GB de RAM, espaço de 256, está aí o Ultrão para você, com R$ 450,00 de desconto, ele está saindo aí, cara, a uma pechincha, um pouquinho menos de 4K, né, parafusadeira e furadeira, né, cara, OZ para você, por R$ 99,00, a Esmaer Ferramentas está vendendo, produto simplesinho aí, para você fazer pequenos reparos, e é isso, galera, sobre a situação do Vini, a gente estava divulgando, né, o nosso colega, que estava precisando de um apoio, o Vini Boy, e a gente ficou muito feliz, eu quero agradecer a vocês, a toda a comunidade que se mobilizou, aqui no canal, graças a Deus, a gente conseguiu, é, reunir a galera, a gente conseguiu ajudar, né, a gente deu uma boa contribuição, para o nosso parceiro, e, é, a meta foi batida, a gente está muito satisfeito com isso, e a gente torce aí, para que o Vini volte o mais breve possível, agradeço a todos vocês, que participaram da contribuição, beleza, então é isso aí, deixa o meu like, deixa o like, para dar aquela fortalecida no vídeo, comente aqui embaixo, aquele abraço, e até a próxima.